Antes de começar o vídeo, eu gostaria de dar dois recados. O primeiro é para lembrar que quem quiser, quem tiver condições e quem gosta do trabalho do canal, pode ajudar sendo membro. E quem gosta do conteúdo e não tem condições financeiras para ajudar, pode ajudar no engajamento dos vídeos, dando like, comentando e compartilhando. Isso ajuda muito o canal. E o segundo recado é que tive que colocar esse trecho inicial que vocês assistirão a seguir com imagens estáticas, porque se não aquela empresa que quase tem pano no nome, pode derrubar o vídeo por direitos autorais. Vamos ao vídeo. O meu cartão corporativo é zero. Os outros dois cartões é para pagar combustível de avião que está fora do exterior, pagar hotel, pagar restaurante, comida, segurança. Isso não dá a ver comigo. Se gastou um milhão ou dois naquele meio, isso não dá a ver comigo. É a segurança minha que tem que ser mais do que reforçada, porque eu sou, eu estou sendo o osso, o espinho na garganta de corruptos. Querem a volta disso no Brasil? Não, não queremos não, Mito. O PT não pode voltar. O PT não pode voltar. O PT não pode voltar. O PT não pode, por favor, responda a pergunta, cara, que eu te vi. Deixa eu falar. Porque isso aqui é a pergunta de bajulador, cara. Me respeita, rapaz. Bajulador é teu pai que bajulava o presidente e que não recebeu o ministério. Assim o PT vai voltar, hein. Vocês estão falando em oposição porque o seu pai não recebeu o ministério. Peraí, ó. Papai jurado, me respeita, ó. Me respeita. O meu pai não chora no banheiro, não. O meu pai não chora no banheiro, não. O meu pai não chora no banheiro. Eu tenho que estar no seu PT, seu pai. Esse barraco que vocês assistiram, entre o André Marinho e o Adriles, começou porque o Bolsonaro fugiu de uma pergunta sobre rachadinhas, feita pelo mesmo. E o Bolsonaro, para não responder, acabou indo embora de um programa que tem mais bajuladores seus em toda a internet. Outra coisa. Essa resposta dele sobre o cartão corporativo, que foi feita por outro membro, já mostra o tamanho da cara de pau do Bolsonaro, que colocou sigilo em seus gastos com o cartão corporativo. Então, qualquer coisa que ele fale, já podemos dizer que é mentira, porque não prova nada. Imaginem quando ele estiver em um debate contra o Ciro e ele falar isso daqui. Sabe quanto este crápula gastou no ano de cartão corporativo? 178 milhões de reais de cartão corporativo, que são as mordomias, o aparato de coisa, o dinheiro das motossiatas e tal. 100 milhões ele está tirando da ciência para botar no Ministério da Comunicação para fazer propaganda do seu governo ruinoso. Não vai ter adrilhos para fazer barraco e ele ter um motivo para fugir. Por esse motivo, é capaz que ele nem vá aos debates. Se chegar, é elegível até lá. Falando sobre o futuro do Bolsonaro, ontem a Câmara aprovou o relatório que pede o indiciamento dele por vários crimes. Ciro comentou sobre esse assunto ontem, na sua live do Ciro Games. Tem uma notícia que chegou aqui para mim, os senadores acabaram de aprovar o relatório da CPI que indicia 80 pessoas, entre elas Bolsonaro. É uma notícia importante. Eu quero fazer então aqui um mea culpa. Eu usei muito aqui a minha incredulidade de que eu achava muito ameaçador que a CPI terminasse em pizza, mas eu quero, pedindo desculpas, essa minha luta para não deixar a impunidade ser o prêmio de uma mortandade que levou mais de 606 mil pessoas no Brasil, então se aprovou o relatório. Parabéns à CPI, parabéns ao presidente Omar Aziz, parabéns ao relator Renan Calheiros, parabéns a todos os senadores que lutaram ao lado do Brasil. E agora, vocês sabem o que é que vai acontecer. Esse relatório, uma vez aprovado, obrigado Gisele pela informação em tempo real, esse relatório vai para as autoridades. Atenção doutor Aras, estamos de olho, hein? Essa esculhambação não pode ficar impune. Atenção Arthur Lira, presidente da Câmara Federal. Se você não der processamento a essas conclusões, você será cúmplice desse assassino canalha que se chama Jair Messias Bolsonaro. E o exemplo mais grave das barbaridades que ele cometeu foi dado de novo agora. Vocês acompanharam? O YouTube, o Facebook e o Instagram retiraram do ar, meu irmão, espera aí um pouquinho, o presidente de um dos maiores países do mundo foi tirado do ar das redes sociais porque está mentindo, porque está mentindo de forma criminosa, porque está espalhando fake news de forma absolutamente canalha. Meu irmão, não dá para dizer de outra forma. Você, por favor, me entenda. O Bolsonaro foi dizer na live das quintas-feiras dele que a vacina para a Covid, que é a única saída para a gente proteger vidas e voltar à normalidade econômica, não tem duas saídas, ainda só tem uma, é a vacina. Ele botou o Brasil no fim da fila, nós estamos com 51%, pouquinho mais da metade apenas do povo brasileiro ainda está vacinado com as duas doses ou, portanto, completamente imunizado. Pois bem, o Bolsonaro, numa hora como essa, já não chega a ter recomendado remédio que não presta, já não chega a ter causado a morte por asfixia de pessoas que não receberam oxigênio, já não chega a gente saber pelos documentos da CPI que estavam roubando, roubando, roubando na compra de vacina. Isso é um limite. E o Brasil morreram 480 mil pessoas a mais do que a média, o que seria, vamos dizer, razoável se a gente tivesse morrido no Brasil, a média do que morreu no mundo. Essa diferença entre 120 mil, que seria a média, e os 600 mil chama-se Jair Messias Bolsonaro assassino em série, pois esse cidadão veio na live dele dizer que tomar vacina causa AIDS. Olha, há limites para canalice, o Bolsonaro extrapolou todo e qualquer limite de canalice e eu não podia, apesar dessa luta para preservar o patrimônio do povo brasileiro na Petrobras, nós precisamos também dizer aqui, atenção, presidente Artulira da Câmara Federal, atenção sua excelência, doutor Augusto Aras, procurador-geral da República, até quando vai essa grande esculhambação, o Brasil não aguenta mais, meus caros, é preciso que tomem providência, nós precisamos caçar o Bolsonaro, nós precisamos levar o Bolsonaro a pagar pelo genocídio de tantos milhares de brasileiros, não é possível mesmo. Confesso que também achei que esse relatório ou demoraria muito mais para sair e ser aprovado ou no final nem sairia, mas ainda bem que também mordi minha língua. Agora é pressionar o Augusto Aras a dar procedimento o mais rápido possível para que o Bolsonaro pague pelos seus atos. Não esqueçam de deixar nos comentários o que vocês acham sobre o que vai acontecer daqui para frente.